Salve Maria! Amigos, Nossa Senhora de Fátima aponta sempre para Jesus e aqui em seu santuário, conhecido como o altar do mundo, a Virgem Maria nos reforça o convite. Fazer tudo o que Ele vos disser, que possamos seguir o exemplo de Maria e sermos sempre dispostos a seguir a Jesus, ela que é mãe e filha desse Deus de amor. Deus nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!